Bom dia galera do surf Esse é o boletim das ondas Praia da Tindiriga e Tacaré Bahia Mar bem merrecadinho Nessa manhã de quinta-feira Maiores séries aí chegando a meio metro Olha a valinha Bem força barra hoje Já rolando um crowdizinho São 12 cabeças na água agora Ondulação e vento de leste Período curto aí gráfico mostrando 7 segundos Maré Toda alta aí a 7.28 Toda baixa de novo A 1.40 da tarde E é isso Hoje é dia do longboard, fanboard Fichezinha viu Bora surfar galera Alô e boas rodas E aí E aí E aí E aí E aí